Olá, vou demonstrar para vocês esse relógio antigo, marca duas setas ou duas flechas como muitos conhecem. Ele é alemão, anos mais ou menos 1890, 1900. Ele está todo íntegro, caixa original, marcada atrás, com o timbre da marca, a máquina também timbrada. Vou demonstrar a batida para vocês. O mostrador é em porcelana, né? E no centro, latão, igual o pêndulo. O pêndulo está impecável, um relógio tão antigo, muito bem conservado. Ele bate na meia hora, se analisa aqui, e bate nas horas inteiras correspondente ao número de horas. E no centro, latão, igual o pêndulo. Impecável o relógio.